Música Alô moçada, eu estou chegando Abre a porteira que eu quero entrar Agora que você abriu as porteiras da sua casa É a porte do seu coração, estamos aqui para mais um programa Raveli na Fazenda Olha, e não mude de canal e nem desligue Porque hoje está recheado, tem tanta gente bonita Gente boa de voz, boa de papo no nosso programa de hoje, tá bom? Fica conosco e vamos até o meio dia Trinta e uma cidades curtindo aqui o programa Raveli na Fazenda O mais bonito do interior É tudo por clipe, outra coisa, eu quero agradecer meu amigo Rolando Boldrin A base do Rolando Boldrin, sempre depois do Rolando Boldrin Começa Raveli na Fazenda E aqui é com muita alegria, sem baixaria E para fazer sucesso, você não precisa fazer baixaria O seu talento, a sua capacidade, a sua expressão musical É que o povo vai gostar E falar em expressão, tem como melhor Você entrevistar duas expressões, duas verdades da música brasileira Que estão aqui ao meu lado O prazer é nosso, né? Falou sem baixaria, o negócio é qualidade, né? Qualidade Nada de, tem que mostrar o talento realmente, né? E nada como a natureza, né? Tudo ao ar livre, fica mais gostoso, né? Daqui a pouco a gente não gostou mais, ela faz problema sozinho Não é que a minha faca fala um pouquinho Mas você, quem que é você? Eu sou a Daniele Daniele, e a outra? A Daniele é falante, eu sou a Daiane E da onde vocês vieram? Diretamente de São Bernardo do Campo Mandar um beijo para todo o pessoal do ABC aí Meu, São Bernardo do Campo Eu adoro São Bernardo do Campo Porque eu já morei lá É mesmo? Morei bem na serra Está contando esse dia aqui para o diretor Aqui eu morava na serra lá O sol saía às 11 horas e entrava às 11 e 1 Era a serração o dia todo Pior que é verdade Eu fui daqui da Roça, era caipira, pé vermelho E sou caipira, eu sou caipira, pé vermelho E fui lá na serra, quase morri congelado Mas, um abração pessoal de São Bernardo Meus amigos lá de São Bernardo Meus compadres que moram lá em São Bernardo Lá na Marjato Teodoro Aquelas vidas todas lá A faculdade lá embaixo, no meio daquele mato Como é aquela faculdade lá? A Fei? A Fei Eu morei perto da Fei Oh, está vendo? Morei em Piraporinha Olha, conhece mesmo o negócio Eu pensei que estava me rolando, mas sabe do trem mesmo Conheço todo mundo ali Eu era amigo do prefeito Tito Costa E quem mora em São Bernardo é o quê? São Bernardense É batateiro Batateiro Eu não sei, eu acho que tinha muita batata lá Até hoje eu não achei Eu não sei Eu estou procurando até hoje as batatas lá Você sabe que eu frequentava o clube da Volkswagen? Que a batata da Brastempia naquele morro Tinha um morro que subia assim Ih, mas lá o que não falta é morro É, mas Devia ser sombrado do morro É, do morro Mas Daniele Daiane e Daniele Daiane e Daniele Isso Eles tiveram meu programa, eles tiveram Pois é O negócio aqui é chique A gente vai e volta É só chamar que a gente vem Você sabe que quando vocês vêm aqui até eu sinto mais jovem Opa Qual é o estilo de vocês? Sertanejo universitário Universitário É, para todo esse pessoal aí Vamos conferir vocês então? Vamos lá Olha, elas vão então aí E vamos já no palco natural E com elas então A música É hoje É hoje Hoje vai ser um grande dia Sempre nos dois é tudo que eu queria Vou criar coragem pra dizer Que eu não vivo mais em teu olhar Só sem te querer Tanto tempo tive medo de falar Mas já não posso esconder É hoje que eu vou me declarar pro seu coração De corpo e alma me entregar nessa paixão Só penso em você É hoje que eu vou me declarar pro seu coração Vou me abrigar, decidir, não quero solidão Não posso te perder Te digo eu só sei te querer Eu não vivo mais em teu olhar Só sem te querer Tanto tempo tive medo de falar Mas já não posso esconder É hoje que eu vou me declarar pro seu coração De corpo e alma me entregar nessa paixão Só penso em você É hoje que eu só penso em você É hoje que eu vou me declarar pro seu coração Vou me abrigar, decidir, não quero solidão Não posso te perder Não posso te perder É hoje que eu vou me declarar pro seu coração Vou me abrigar, decidir, não quero solidão Não posso te perder Te digo eu só sei te querer 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 Te digo eu só sei te querer